Olá pessoal, seja bem-vindo mais uma vez ao canal Universo dos Números. Eu sou o professor Augusto e não esqueça de se inscrever no canal, compartilhe com os amigos, ajude esse canal a crescer, ok? Conto com a ajuda de vocês. Hoje vamos ver uma alta correção dos exercícios sobre grandezas diretamente proporcionais, ok? Então vamos lá para as nossas resoluções de nossas questões. Bom, grandezas diretamente proporcionais, atividades 123, 124, ok? Exercício proposto. Então a questão número 6 diz o seguinte, certa máquina é movida a diesel, seu consumo em funcionamento normal é constante e é de 15 litros a cada 4 horas. Trabalhando nesse ritmo, qual será o consumo de diesel funcionando por um período de 7 horas? Então o que nós temos que fazer com essa questão? A gente vai pegar 15, né, 15 litros e dividir por 4 horas. Assim a gente vai saber quanto ela trabalha a cada 1 hora, ok? Então nós temos aí, ó, 15 dividido por 4 é 3,75 litros por hora. Ou seja, a cada 1 hora ela gasta 3,75 litros. O que eu vou fazer? Vou pegar 3,75 e multiplicar por 7 horas. Assim 3 é 7 vezes 3,75 litros é 26,25 litros em 7 horas. Então em 7 horas vai ter um consumo de 26,25 litros, ok? Questão número 7. As máquinas de uma indústria produzem juntas 15 mil peças em 9 horas de funcionamento. Para produzirem 25 mil peças, quantas horas serão necessárias? Ok, então 15 mil peças, 9 horas. Então nós temos aí, ó, 15 mil peças, 9 horas. Veja só que o 15, né, o 15 mil e o 9 são múltiplos de 3, certo? Então se eu dividir o 15 por 3, eu vou ter 5 mil. Se eu dividir o 9 por 3, eu vou ter 3. Ou seja, 5 mil peças gasta 3 horas para produzir, certo? Então o que acontece aqui? Se eu aumentar mais 3 horas por 9, vai dar 12, certo? Então significa que eu aumentar mais 5 mil para 15, vai dar 20. Ou seja, 20 mil peças, 12 horas. Se eu pegar 3 horas de novo, aumentar mais com 12, vai dar 15, certo? E pegar 5 mil peças com 20, vai dar 25. Então, 25 mil peças vai gastar um total de 15 horas, ok? Então veja só que 15 mil e 9 horas vão ser múltiplos de 3. Então eu dividi por 3, assim daqui de 5 mil peças a cada 3 horas. Assim, pega 5 mil peças, junta com 15 mil, vai dar 20 mil. Pega 3 horas, junta com 9, vai dar 12 mil. Então 20 mil peças vão gastar 12 horas para produzir. Então significa que se eu pegar 5 mil como 20 mil, eu vou ter 25 mil. E 3 com 12, eu vou ter 15. Ou seja, 25 mil peças eu vou gastar 15 horas para produzir, beleza? Então vamos lá para a nossa próxima questão. A questão número 8 é a seguinte. Em uma avaliação escolar, um teste era composto por 20 questões. Cada questão tinha um valor de 5 pontos. Sobre a situação, responde o que se pede, né? Então letra A. Quantos pontos conseguirá um aluno que acertou 17 questões? Bom, se cada questão vale 5 pontos, então é 5 vezes 17. Então 5 vezes 17, ou 17 vezes 5, 85 pontos, né? Então o aluno conseguirá 85 pontos, ok? A B diz o seguinte. Se o aluno obteve 65 pontos, quantas questões terá acertado? Ok? Então a gente vai fazer o inverso, né? Em vez de multiplicar, a gente vai dividir. Então vai ficar 65 dividido por 5, que é igual a 13. Então esse aluno acertou 13 questões, ok? Vamos lá para a nossa próxima questão. A número 9 é a seguinte. Em uma horta, a quantidade de canteiros de alface e a quantidade de água em litros utilizada para irrigação são diretamente proporcionais? Sim, né? Elas vão ser diretamente proporcionais, porque se aumentar a quantidade de hortas, né? É no canteiro de alface e vai aumentar o consumo de litros em água. Então elas são sim diretamente proporcionais, ok? A questão número 10. O crescimento de uma criança medido em centímetros e o tempo medido em anos são diretamente proporcionais? Não, aqui já é o contrário, né? Então o crescimento da criança em centímetros e o tempo medido em anos elas não são diretamente proporcionais, ok? Então aqui não, elas não são diretamente proporcionais, ok gente? Então esse foi a autocorreção da atividade 123 e 124. Ok gente? Não se esqueça de deixar o like, compartilhe com os amigos e até a próxima aula, se Deus quiser. Não se esqueça de deixar o like, compartilhe com os amigos. E aí E aí E aí